E aí DJ TG Beats Black Day Never Again Ei, bora sai Aê, posso parar o bagulho bolado? Moleque é a brava do brava Toda vez que ela bebe, ela sente saudade e me procura Toda vez que ela bebe, ela sente saudade e me procura Ela tá com saudade, tá com saudade, ela tá com saudade Tá com saudade, ela tá com saudade, tá com saudade Ela tá com saudade da minha picadura Tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Ela tá com saudade, tá com saudade, tá com saudade Da minha picadura Tá com saudade, tá com saudade, ela tá com saudade Tá com saudade, ela tá com saudade, tá com saudade Da minha picadura Mética, mética, mética dura Mética, mética dura Tá com saudade, ela tá com saudade Tá com saudade, tá com saudade da minha picadura Mética, mética, mética dura Mética, mética dura Tá com saudade, ela tá com saudade Tá com saudade, tá com saudade da minha picadura O TG gosta de puto, que senta, que chupa, que não tem frescura Que pede que xinga e tapa na bunda Taca saudade da dictadura Taca saudade, taca saudade, taca saudade Taca saudade, 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 taca saud Pumba, 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 pumba....